Bom dia, bom dia com alegria. E aí? Tudo bem? Vamos ler a palavra, vamos mais a um dia de leitura da palavra. Tô com vontade de encaminhar os novos hoje. Penúltimo programa até a gente fazer a nossa pausa. Amanhã será o último programa. Mentoria do 12 em 12 hoje. Não, do MIT. Ontem terminou uma turma. Sexta turma finalizou ontem. Foi incrível. Trabalhamos até meia-noite e quarenta. Vocês têm base em uma coisa dessas? Tem noção de algo assim? Trabalhamos até meia-noite e quarenta ontem. O pessoal já tá aqui, conectado. Eu vou ver se consigo fazer uma coisa aqui. É. 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 Consegue. Dando uma ligadinha. Tá aqui pra um ser. Um ser de sorriso frouxo. É. Que tá nos enganando aqui, ó. Tá só de historinha. Tá babando lá, ó. É. Tá dando risada, né? Coloca bom dia aqui pra gente, ó. E tá só no Lero Lero. Nós estamos ligados na parada, viu? É o Edson Fábio. E aí, amados? Bora pra cima? Vamos fazer uma conexão prévia aqui. Sempre se conectar. Sempre lembrar. Ah! É, com alegria. Tô ligado em você. Tô ligado em você, viu? Baiana retada. Bora lá. Fechando os olhos físicos pra abrir a visão interna. Inspira fundo. Solta. Deus unipresente, Deus unipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó geômedra do geômedra, ó grande arquiteto do universo. Deus pai e Deus mãe, dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades. Vamos colocarmos como um instrumento de Vossa paz, de Vosso amor, de Vossa harmonia, da Vossa obra. Nos apresentamos pra renovar nossa identidade, Senhor. Vamos colocarmos como um servidor. Renovar as alianças contigo, Senhor. Saudar as hierarquias superiores, em nome de Ti, que foi, que é e que sempre será. Solações na luz, a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael, arcanjos regentes dos quatro pontos cardeais. Saudamos aqui também aos nossos mestres e guias, que nos acompanham de encarnação em encarnação. Solações na luz, 59ª frequência de Único Deus, Senhor Ha-Ha-Hel, anjo guardião do dia de hoje. Saudamos a 20ª energia, frequência regente deste horário, Senhor Palahriahá. A Rafael, arcanjo regente do ponto cardeal leste, morada do sol e do amanhecer. E a Paralda, governante do elemento ar, que areje as nossas mentes, que dá o frescor da manhã. Que Paralda e seus elementais façam aquilo que tem de ser feito. que a Heratia Superior possam dar as mãos, unir as vossas energias e jogar sua luz ao plano da Terra. Vemos aqui uma saudação especial à Márcia, que está conectada a essa frequência de Ha-Ha-Hel. Que as bênçãos do Divino e do Sagrado possam chegar até ela. Ela possa se conectar com a sua Sagrada Frequência e ter um dia mágico, plena e pura conexão. Ainda, de olhos fechados, repitam comigo a invocação dessa Sagrada Frequência. Senhor Ha-Ha-Ha-Hel, se eu mereço receber todo o ouro do céu, arma-me com o desejo de investi-lo na promoção do teu reino. dai-me, Senhor, a sabedoria para utilizar este ouro para que a vida na Terra se torne cada vez mais fácil, mais simples. Dai-me o prazer e o entusiasmo de servir, a vontade firme e decidida de ser um embaixador da tua bondade e das necessidades dos homens. saudações ao oitavo coro, ao coro dos arcanjos. Elohim de Sambayoshi, Rafael. Elohim de Sambayoshi, São Miguel Arcanjo. Elohim de Sambayoshi, Hermes Trinegistro. Salações na luz, essas três Sagradas Frequências que regem o oitavo pilar da vida, o oitavo coro, o coro dos arcanjos. Respira fundo, solta e vai abrindo os olhos lentamente. Boa, queridos. Muito bom. Muito bem. 49ª Frequência do Único Deus. Regido pelas letras Rei, Hesh e Heth. Quinto, vigésimo e oitava Frequência do Deus Vivo. Os Caminhos Sagrados. Deus conhecedor de todas as coisas. Rege esses dias, 5 de março, 17 de maio, 29 de julho, 10 de outubro e 22 do 12, que é o dia de hoje. Hoje, 22, a gente lembra, obviamente, do arcano 22. Aí estão as letras que regem essa sagrada frequência. Nós estamos falando do quinto, do quinto caminho, quinto caminho que é do rito, do ritmo. Rito e ritmo. Estamos falando do vigésimo caminho, que é o caminho da ressurreição. Da ressurreição. do oitavo caminho, que é o caminho da justiça. São frequências como um campo de lavanda, um óleo de lavanda e um óleo essencial de lavanda. São frequências que vão sendo trabalhadas. Então, poderia falar que é um ritmo para a ressurreição de uma forma justa. hoje nós vamos falar bastante disso no MIT, sobre esses caminhos. E aí, queridos? Interessante a invocação desse anjo, né? do dia de hoje. Um segundo. Estou tudo nublado aqui. Um segundo. que a gente de hoje tenha um e uma , Legenda Adriana Zanotto 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 Se eu mereço receber todo o ouro do céu E nós recebemos Ele está aí à nossa disposição O ouro físico e o ouro material Arma-me com o desejo de investir na promoção do teu reino Pegaram? É assim Ops O que é o ops aí? O que aconteceu? Dá-me a sabedoria para utilizar esse ouro Para que a vida na Terra se torne cada vez mais fácil, mais simples Está vibrando na escassez Dificulta tanta coisa Isso é como faltar ar Para a gente respirar, sabe? Utilizar esse ouro na vida para ficar mais fácil Dá-me o prazer, o entusiasmo de servir O prazer e o entusiasmo de servir A vontade firme e decidida de ser Ou sermos os embaixadores Da tua bondade, das necessidades do homem Da tua bondade e das necessidades do homem Ser um servidor Está falando aqui claramente Ser um servidor Trabalhar para a grande causa A grande obra Se eu mereço receber todo o ouro do céu Então me arma com o desejo de investi-lo Na promoção do teu reino Nada além disso Opa, mais um like Aconteceu aí Graças a Deus, hein? Alguém conseguiu, hein? Amém Bora lá Vamos ver o que Salmo 112 nos traz Vou fixar Curtinho Vamos ver o que ele nos traz aqui Aleluia Adoro essa palavra A origem dela é Ha-leluia É a origem dela Como amém É a mim A origem A mim Aleluia Como é feliz o homem que teme o Senhor E tem grande prazer Em seus mandamentos Seus princípios A gente leu esse Salmo ontem Só um segundo 113 Não Leremos ele de novo no 61 Então vamos lá Como é feliz o homem Que teme o Senhor Que tem grande prazer em seus mandamentos Seus princípios Seus descendentes serão poderosos na terra Serão uma geração abençoada De homens íntegros Grande riqueza há em sua casa E a sua justiça dura pra sempre A luz raia nas trevas para o íntegro Para quem é misericordioso, compassível e justo Feliz é o homem que empresta com generosidade E que com honestidade conduz Os seus negócios O justo jamais será abalado Para sempre se lembrarão dele Não temerás más notícias Seu coração está firme, confiante no Senhor Seu coração está seguro e nada temerá No final Verá a derrota dos seus adversários Reparte generosamente com os pobres Os necessitados E a sua justiça dura pra sempre Seu poder Será exaltado em honra O ímpio vê e fica irado Ranja os dentes e definha O desejo dos ímpios Se frustrará Palavras de salvação Graças a Deus Vindas de Davi Que ele esteja imensamente feliz Onde quer que ele esteja Uau, queridos Que incrível Olha Vamos aqui Nos debruçar um pouquinho nesse salmo Porque ele traz bastante coisa aqui Olha que legal Então ele começa como alguns Versículos que Davi traz Por isso que eu achei que ele estava no Ele traz em outros versículos esse mesmo Como é um feliz homem que teme o Senhor E tem grande prazer em seus princípios Mandamentos são princípios Por os princípios que nós falamos hoje No Aliança Ativa Da fonte Do Senhor Daquilo que é, que foi, sempre será Daquilo que não se altera É imutável Rege todas as coisas Então não tem nada a ver com leis Criadas por homens É São princípios que são Princípios sutis Tem prazer nos seus princípios Na origem de tudo De todo o universo E teme Perder essa conexão Com o Senhor Serão uma geração abençoada De homens íntegros Ele fala aqui dessa integridade E relaciona essa integridade A generosidade Vamos falar um pouquinho sobre isso Grandes riquezas Em sua casa E a sua justiça dura pra sempre A luz raia nas trevas Para o íntegro Depois ele fala lá embaixo Sobre os adversários Que o maior Adversário que nós temos Somos nós mesmos É o inimigo oculto Que mora dentro de nós Por isso precisa estar sempre iluminando Retirando Iluminar é retirar A parte ruim O mal Retirar o mal Não é aumentar a luz A luz está aí O mal também Você retira o mal Se afasta dele A luz aparece A luz raia nas trevas Para o íntegro Pela sua interesse Percebe? Mais íntegro Misericordioso Compassivo E justo Mais luz Vai permanecer Misericordioso Compassivo E justo Ele é o homem Que empresta Com generosidade Quero parar aqui um pouco Ontem eu falei pra caramba Tivemos um programa ontem em Rio Há quatro horas Tivemos esse programa Não tinha me tocado Começamos oito e meia Fomos até a meia noite e meia Oito e quarenta A voz tem que estar Pegando aqui Mas feliz da vida Ó Como é feliz o homem Que empresta com generosidade Seu filho Salomão Filho de Davi Ele fala muito sobre A questão da De você ser fiador E de você Ser um agiota Cobrar, né? Impostos, etc Empresta com generosidade Ele está falando Então Cede Aquilo que você tem Possibilidade De Ceder Aquilo que você multiplicou Essa é a grande sacada Entende? Não é aquilo que você não tem Você não pode dar aquilo que você não tem Você não pode dar Aquilo que você vai precisar Dividir Para dar A não ser que a pessoa esteja Numa miséria E você vai dar uma parte dela Ela se colocou nessa miséria Não foi você Então Coração íntegro Generoso e compassivo Também é Nessa direção De deixar a pessoa viver O que ela precisa viver E entender Se você quiser doar Se você quer ser generoso E doar Emprestar Doar O que quer que seja Você precisa multiplicar Multiplicar seu amor Multiplicar sua generosidade Multiplicar Suas posses Seu patrimônio Se não Não funciona Que empresta com generosidade E que com honestidade Conduz os seus negócios Percebe? Justo Compassivo E misericordioso Toma muito cuidado com isso Eu Tem coisa que Os seres humanos Eles vão ter que aprender Por si só Aliás Só aprende por si só A gente não Não faz pelo outro Então Uma de minhas filhas Foi alugar uma casa Ultimamente E eu perguntei pra ela Como é que ia ser A questão do fiador Ah, minha tia vai ser fiadora Não faça isso Você não precisa Hoje tem seguro fiança Faz seguro fiança Ah, mas eu não tenho dinheiro Então Não mude agora Junte o seguro fiança Junte o seguro fiança Peça emprestado O seguro fiança Para que você devolva Mas não comprometa Entende? A pessoa como um fiador Você não está mudando sozinha E etc Pergunta se me escutou Não escutou Então Tem coisa que A pessoa vai ter que aprender Pelo erro e acerto E a palavra Ela nos traz Sabe A direção da conduta Isso é Muito interessante Não temerá Más notícias Seu coração está firme Confiante no Senhor Seu coração está seguro E nada temerá No final Verá a derrota Dos seus adversários Seus inimigos internos Ocultos Décimo oitavo caminho O caminho Dos inimigos ocultos Transformar eles Em amigos visíveis Amigos visíveis É isso Salmo 112 Muito bem, queridos Salmo 112 Nós Leremos Provérbios Vamos ver sobre O irmão O irmão é um filho De Davi Salomão Hoje, dia 22 Leremos Provérbios 22 Seguindo a nossa missão De lermos Os 31 provérbios Você percebe Que é como Essa respiração Que eu falei hoje Na aliança ativa A gente fez A gente fez Uma primeira Respiração Com esse corpo físico Ao chegarmos No plano da terra E aí, em média Tudo bem A criança respira Um pouquinho mais Mas, em média Respira um pouco Mais rápido Tem uma respiração Um pouco mais ofegante Mais acelerada Mas, em média São 25 mil Respirações Que nós fazemos Em um dia só Em dez dias São 250 mil Respirações Que você fez Em base Algo assim Em um mês Você fez 750 mil Respirações Em dez meses Aproximadamente 750 mil Respirações Ou seja Mais de um milhão De respirações Em um ano Tudo começou Com uma Respiração E assim foi O curso Outro 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 Imagina Dez anos Vinte anos Estou com 54 São mais de 54 Milhões De respirações Que eu fiz É Muito mais Que isso No tempo Que eu estou aqui Então Lê salmos Todo dia 31 salmos Quantos ciclos De 72 Nomes Nós já lemos Nós estamos Batendo o segundo ano Já foram Dez ciclos São cinco ciclos Nós completamos Uma década Como é que fala isso Dois ciclos Dez vezes Ou seja Nós lemos já 720 Vezes Os 72 Nomes de Deus Dez ciclos De 72 Nós já fizemos 720 Vezes Eu li aqui Os 72 Nomes de Deus Como Respirações Ciclos Ciclos Dentro de ciclos Como hoje Findou um ciclo Dos 22 Caminhos Da sabedoria As 22 Lâminas Dos arcanos Maiores Que a Maria Laura Pegou como uma missão Na vida dela Está lá Toda vez eu penso Sei lá que mês que vem Ela vai fazer de novo Chega dia 1 Ela está lá Postando o mago No dia 2 A papisa No dia 3 A imperatriz No dia 4 O imperador No dia 5 O papo No dia 6 O enamorado No dia 7 O carro No dia 8 A justiça No dia 9 O erenito No dia 10 A roda da fortuna No dia 11 A união Que faz a força Na força No dia 12 O enforcado No dia 13 A morte A grande transformação No dia 14 A temperança No dia 15 O destino Os vícios Do diabo A força Na fraqueza Força na fraqueza No dia 16 A torre Do fundamento Da casa De Deus No dia 17 Nós lembramos De Francesco Com a estrela No dia 18 A lua Lembramos Que temos inimigos Ocultos Acabei de dizer Que tem que transformar Num amigo No dia 19 O sol A transmutação As faixas alquínicas No dia 20 A ressurreição O renascimento Nós temos que Renascer Com os nossos Com acertos E E erros Do passado Dia 21 Lembramos Do louco Aquele que fica rodando No próprio rabo E parece que está andando Nós precisamos ascender Na união Com as hierarquias superiores E hoje No dia 22 A grande vitória A grande vitória Em que a gente comunga O masculino e o feminino Dentro de nós A gente domina Os quatro animais Na esfinge São os quatro Tóxicos que a gente trabalha Todo dia primeiro Ela está lá apostando Né? Primeiro de janeiro Vamos ver Ela já aposta Há mais de um ano Os 22 Aí uma pausa Né? 23 A 30 pausas E começa de novo Então Esses são 31 31 provérbios Mediante a 54 milhões De respirações Uau Ciclos dentro de ciclos Percebe? Se a gente quer construir Alguma coisa Precisa de ritmo Direção Passinho cada vez mais Resiliência Paciência Persistência E as coisas vão acontecendo Bora lá ver o que provérbios 22 Nos traz Nessa direção De servir De gerar riqueza Olha como é que começa O bichão Ai Deus do céu Que vida é essa Provérbios 22 Queridos Vamos lá Vamos ver o que ele nos traz hoje A boa reputação Vale mais Que grandes riquezas Desfrutar De boa estima Vale mais Do que prata E ouro O rico E o pobre Tem isso em comum O senhor É o criador De ambos O prudente Percebe o perigo E busca refúgio O inexperiente Já segue adiante E sofre Obviamente As consequências De por exemplo Pegar um fiador Para uma casa A propensa Da humildade É o temor Do senhor São a riqueza É escravo É escravo De quem empresta Quem semeia A injustiça Colhe A maldade O castigo Da sua arrogância Será Completo Quem é generoso Será abençoado Pois reparte O seu pão Com o pobre Quando se manda Embora o zombador A briga Acaba Cessam As contendas E os insultos Quem ama A sinceridade De coração E se expressa Com elegância Será amigo Do rei Os olhos Do senhor Protegem o conhecimento Mas ele Frustra As palavras Dos infiéis O preguiçoso Diz Há um leão Lá fora Serei morto Na rua A conversa Da mulher Imoral É uma cova Profunda Nela Cairá Quem estiver Sobre a ira Do senhor A insensateza Está ligada Ao coração Da criança Mas a vara Da disciplina Livrará Dela Tanto quem Oprime o pobre Para enriquecer-se Como quem faz Cortesia Ao rico Com certeza Passarão Necessidade Os conselhos Dos sábios Aqui como Subtítulo Preste atenção E ouça Os ditados Dos sábios E aplique O coração Ao meu ensino Será uma satisfação Guardá-lo No íntimo E tê-lo Todos Na ponta Da língua Para que você Confia no senhor A você Hoje Ensinarei Já Não lhe escrevi Conselhos E instruções Ensinando-lhe Palavras Dignas De confiança Para que você Responda Com a verdade A quem O enviou Não explore Os pobres Por serem Pobres Nem oprimos Necessitados No tribunal Pois o senhor Será o advogado Deles E despojará Da vida Os que Os Despojarem Não se Associe Com quem Vive De mau Humor Nem ande Em má Companhia De quem Facilmente Se ira Do contrário Você Acabará Imitando Essa conduta E cairá Em armadilha Mortal Não seja Como aqueles Que Com aperto De mão Empenham-se Com os Outros E se Tornam Fiadores De dívidas Se você Não tem Como pagá-las Por que Correr o risco De perder Até a cama Que dorme Não mude De lugar Os antigos Marcos Que limitam As propriedades E que foram Colocados Por seus Antepassados Você já Observou Um homem Habilidoso Em seu trabalho Será Promovido A serviço Real Não Trabalhará Para gente Obscura O 22º Provérbio Salomão Esteja Imensamente Feliz Onde quer Que ele Esteja Vocês Percebem A ressonância Falamos Agora Sobre isso De emprestar De ser Feador E etc Então Vamos Olhar Aqui Alguns Alguns Versículos Aqui São Importantes Olha o Segundo Ele já Começa Descendo O bambu Aqui No segundo O rico E o pobre Tem isso Em comum O senhor É criador De ambos Não adianta Perder essa noção Achar que Porque você é pobre Você é menos E porque você é rico Você vai poder mais E as coisas vão ser diferentes Não Nada tem a ver com isso Que isso é pobreza É só um nível É só um nível De consciência E a liberação Que você conseguiu Para o fluxo De ideias Pessoas E recursos Mas quem criou tudo isso E o pobre E o rico Foi Deus E precisa ter consciência disso Não se perder Nunca Diante disso Depois ele vai Esse aqui é muito importante Instrua a criança Segundo os seus objetivos Que você Instrua a criança Segundo os objetivos Que você tem Para ela E mesmo com o passar dos anos Não se desviará deles De uma forma rigorosa Rigorosa Eu sempre digo Não existe melhor educação Existe a educação Que você segue O pai e a mãe Falando a mesma língua A mesma língua Sempre É por aqui E aí você vai Forjar realmente E moldar Um ser Com princípios E assim por diante Tem Uma outra passagem Que ele diz Repreenda Instrua Repreenda Eduque seus filhos Para que você Não chore Mais tarde A morte deles É forte Isso também A gente já passou Esse provérbio O sétimo também É bem forte O rico Domina sobre o pobre Quem toma emprestado É escravo De quem empresta Então Olha que legal Riqueza Qual riqueza? Só riqueza material? Não Riqueza Está conectado Com sabedoria Um homem sábio Um homem sábio É um homem rico De muitas posses Então Por isso Esse doar E doar Do excedente Não daquilo que Lhe pertence E você tem necessidade Eu não posso doar O ar que eu preciso Percebe? Eu posso trazer Alguém Junto Para onde está O ar Então O rico Domina sobre o pobre Ele está dizendo Sobre Essa Pessoa que é ignorante Que trabalha Ainda pelos extintos E não está trabalhando Pela intuição Com a sabedoria É desse lugar Que ele está falando Depois Vamos aqui No 15 Ó A insensatez Está ligada Ao coração Da criança Mas a vara Da disciplina A livrará Dela Isso aqui é forte Uma criança Não é sensata Na sua Comunga Com Com o outro Versículo Que eu trouxe agora Precisa Do verbo Precisar Disciplinar Uma criança Disciplinar Os ignorantes Quem está Sob a sua Responsabilidade Tirar A insensatez Ou seja Trazer Sensatez Retira A insensatez Mostra O que é Insensato Que possa ser Retirado E que permaneça A sensatez Depois do 24 Para a gente Terminar Aqui Ele traz algo Muito valioso E que Esse ano Principalmente Eu pratiquei Muito Isso aqui Não se Associe Ou Desassocie Eu Relembro Ou aumento Isso Ou avanço Não se Associe Ou Desassocie De quem Vive de Mal humor Nem ande Em companhia E se andar Pare de andar De quem Facilmente Se ira Do contrário Você acabará Imitando Essa conduta E cabará E cairá Em uma Armadilha mortal Mal humor Ira Pessoas Que falam De pessoas Que reclamam O tempo todo E se ira Porque Colocou uma colherinha Dentro do Nescafé Entendeu Percebe Não pode Não importa quem é Não importa quem é Uma coisa é Uma irritabilidade Por uma coisa Pontual Que está acontecendo Outra coisa Isso é como Conduta E as vezes A pessoa Não tem maldade De fazer isso Mas Ela não Muda essa conduta E acha que Isso está certo Isso está ligado A soberba Isso está ligado A ira A vícios De comportamentos Graves A ira A soberba A inveja Que é a falta De paciência Quem se ira Falta paciência Todos os vícios De comportamento Eles estão ligados Um com o outro Eles não estão isolados Eles têm graus Que compõem Uns aos outros A gula Está ligada A inveja Está ligada A soberba Está ligada A todos os outros vícios A luxúria E assim por diante Não seja como Aqueles que Dê um aperto De mão Empenham-se Com os outros E se tornam Fiadores De dívidas Falamos disso Deu exemplo Da minha própria filha Se você Não tem como Pagá-las Por que correr o risco De perder Até a cama Que dorme Percebe? Não faça isso Nunca Só empreste Aquilo que você Generosamente Pode emprestar Porque se não voltar Não vai te fazer mal Pronto Aí vai funcionar Provérbios 22 E amanhã a gente volta Com Provérbios 23 Muito bem Amados Vamos ver o que as chaves Enoquianas nos traz Chaves 59 Bora lá Torá Esser Sefirot É um mantra Desse Torá Esser Sefirot É bonito Esse mantra Torá Esser Sefirot O Torá Que representa Sefirot É isso Que ele está falando Estendendo-se Aos dez mandamentos Aos dez princípios Que são as dez Sefiras Da ave da vida Programa 12 em 12 Vamos ler aqui O que que fala Ó A expressão Das dez emanações Viventes na ave da vida Pegaram? Então são as dez Sefiras aqui A gente pegando a ave da vida São as dez Sefiras Tem aqui No programa 12 em 12 A gente estuda Nove delas Que a décima É o plano da terra Onde se concretiza tudo Então ontem Nós terminamos A sexta turma Do 12 em 12 Tem alguns aqui Que são São 12 em 12 E já se formaram Ontem a gente formou Mais uma turma A sexta turma Se formou ontem Foi emocionante Os depoimentos Nós vamos colocar Os depoimentos Para vocês aí Para vocês verem Nos próximos dias Foi incrível É uma jornada Incrível 12 em 12 Como eles falam É surpreendente E é mesmo É revelador Sobretudo No último encontro São 17 encontros Preparatórios Para o último encontro Essa é a realidade E você aprende Nos 17 Tanto na descida Da ave Quanto na subida Então A parábola da viúva Que doa A única moeda É mal interpretada Sim Exatamente O que tem a ver Com os talentos É só pensar Na parábola dos talentos Aí está resolvido Isso aí Ó A expressão Das 10 emanações Viventes Da ave da vida Que forma E transforma A criação Por meio Do projeto Gravado Nos meridianos De energia Do homem celestial O Adão Kadimou E na contraparte Terrena De seus corpos Mente E espírito Está tudo gravado Como um DNA Cósmico Como eu falo Por meio Dessas 10 emanações Sefiróticas Nós ativamos A supra Natureza Essa expressão Abre Os portais De sabedoria E destranca Os portais De nosso Templo Corpóreo Para os códigos De criação Física E espiritual Perfeita Olha o que a gente faz Do 12 em 12 Só isso Que a gente faz Ativa os portais Muito tempo Os pilares Começam A gente chamava De portal Depois nós mudamos A nomenclatura Para facilitar O entendimento Das pessoas Mas são portais A realidade É que são portais Essa expressão Abre portais De sabedoria E destranca Os portais De nosso Templo Qual templo? Corpóreo Primeiro lar Que eu falo E o da casa Também Para os códigos Da criação física E espiritual Perfeita Permitindo Uma transferência Permitindo Uma transferência De informação Livre De erros De equívocos Livre De equívocos E de erros Para a promoção Da criação De tudo Que é criado Por isso Que o que A gente ensina Do 12 em 12 É a criação De qualquer coisa Desse lápis Da relação Que você tem Com alguém Dessa bola Do planeta De uma galáxia De um banho Não importa O que Tudo Que foi Criado Passou Por essa Matriz Livre De erros Para a promoção Da criação Do subliminar Ao supraliminar Estes códigos Aperfeiçoam A criação Estes Mandamentos De luz Princípios De luz Usados Verdadeiramente Aplicados E aplicados Permitem Que cada um De nós Sejamos Entre aspas A luz Para as nações Fecha aspas Ou seja Se transformar Num laio oeste Num pilar de luz Se você não deu Seu like aí Dá por favor O like Se não é por você É por mim Que você dá esse like Eu estou pedindo Para você Porque é importante Para outras pessoas Escutarem Essa mensagem Cada like Que vocês dão O YouTube Tem um algoritmo Ele distribui Para centenas Milhares de pessoas Cada like Que é dado aí Então é por mim Por nós Pela missão Dá o bendito like Estou pedindo aqui agora O venência Para vocês Ok O dedãozinho Like Dedãozinho No rodapé Agora Se você não está dando like É que você não está gostando Então usar para fora Às vezes eu sou meio Sabe Duro Rigoroso aqui Mas é a verdade Se você está aqui escutando Então dá o like Certo Se você está escutando aqui E não curte Sai fora Dá o dislike E sai fora da história Tá bom Se não Dá o bendito like Para que mais pessoas Posam estar escutando Que nem você está escutando Voltando aqui Esses mandamentos de luz Usado Usando Verdadeiramente E aplicando Permite que cada um Sejamos esse pilar de luz Esse layoeste Recriando Uma vida nova Por meio Da expressão Da árvore da vida Percebe que Está falando do doze em doze aqui Tudo Construindo um novo Projeto corpóreo Construindo um novo Projeto corpóreo Que a Torá Essa Sefirot Seja como uma faixa Entre nossos olhos Isto é Na abertura do terceiro olho De modo a falar E irradiar As dez Sefirotis Os dez pilares Quer estejamos sentados Em nossas casas Caminhando nas ruas Ao deitarmos E ao levantarmos Que sejam escritas Nas bombeiras Das portas De nossos lares Como novos portais Vibratórios Deutemônio Onze Dezoito Dezenove Está lá Está a palavra Está a palavra lá Está na palavra Visualizem essa mudança Quântica Mudança Subliminar Essa mudança Atômica Acontecendo Nos céus Com a substituição Das hierarquias Dos governos locais E a introdução De um novo Governo espiritual Com a mensagem Dos serafins Enoque Chave 217 Cadê O bendito like Eu vou parar Com essa live Aqui gente Pelo amor de Deus Dá o bendito like Aí Diminui a tela E dá o like Qual é a Dificuldade Vou para o zoom Pronto Resolva essa bagaceira Toda Dá por favor O bendito like Não pode ter nove pessoas Aqui E quatro likes Não faz sentido Nenhum Para de ser assidioso Isso Ou sai fora Simples assim Tá Que não Que não Dá para Compreender É você Está aqui Bebendo da fonte Estou pedindo Para dar o like E você não Dá o like Na história Diminui sua tela E aperta esse dedão Dá o bendito like Que é importante Olha a ira Vindo aqui Momentânea Chave 217 Então Introdução de um novo governo Espiritual com mensageiros dos serafins Os guerreiros de Deus Que efetiva uma nova lei de coevolução cósmica O programa mundial é ensolarado como um pergaminho E o planeta renovado por meio da quinta dimensão E da entrada da cidade do Deus vivo Onde as assembleias gerais estão sentadas E a congregação do primogênito está sendo designada A novos programas que procedem da Torá Esser Sefirot Para entender o recado Aqui Passam comigo a invocação Das chaves enoquianas Repitam comigo O Torá Esser Sefirot Que os princípios de luz Sejam a força positiva Para remodelar A terra E os nossos corpos De acordo com o plano Original Daqueles que Os criaram Os senhores Elohim Em nome daquele que foi Que é E que sempre será Sorióde Rei Vou rei Muito bom Ai meu Deus do céu Vou dizer para você Olha lá Chegou mais um aqui Está chegando aqui Dá o bendito like Já aí Já mete o dedão aí Queridos Alguma pergunta que não quer calar Conta para mim Deixa eu ver o que colocaram aqui É mais revelador do que eu podia imaginar o programa Doze em Doze É muito mais Ninguém nem imagina O que vai acontecer As pessoas não imaginam o que vai acontecer E aí se surpreende Claro Porque é surpreendente mesmo Por essa revelação a Joyce não esperava Ninguém que está presente no final do Doze em Doze espera Exatamente Ninguém espera A gente vai preparando o caminho Durante dezessete semanas Cuidando de vocês Realmente impressionante Foi emocionante e revelador Edson Fábio É um formando Joyce é outra formanda também O Brandão Estão todos aqui Presta atenção Terminando o programa Era na meia-noite e quarenta Na meia-noite e quarenta e cinco Estão todos aqui A essa hora Desde as cinco e dezessete Alguns não Transformador Só vivenciando Doze em Doze Para se conhecer de dentro para fora Está tão perto O que nós somos E as pessoas ficam procurando longe Fora Olha lá O Brandão Foi incrível É outro formando Tem a Aécia também Que foi uma formanda Estava por aqui Deve ter dormido Com o radinho de pila na orelha Cadê você Aécia? Conta aí Firmes e fortes Nenhuma pergunta que quer calar? Podemos seguir nossa existência? Conta para mim Tá bom, né? Sete e dezessete Repita Sete e dezessete Eu amo vocês também Viu seus chatonildos Que não deram like aí São os haters, né? Que estão aqui só Vasculhando, né? Pensa que eu não sei Quem é Os bobinhos Tudo vasculhando Na história Edith Comentou Gratidão Em provérbios Queridos Se você já está inscrito no canal Se você não está inscrito no canal Aqui, ó Esse dedãozinho aqui, ó Aperta o dedão E assina E ativa o sininho O pretinho, tá? Vai receber E se você já está inscrito Seja um membro do canal Como o Edson Fábio Tem essa estrelinha aí, ó A dona Joyce Hitomi Como diz o Edson Fábio Também é Como o Brandão E a Aécia Daqui a pouco serão, né? Demorou Será membro do canal Seja um membro do canal Patrocine quem está te patrocinando Cuide de quem está te cuidando E a gente vai crescendo essa comunidade Se você chegou aqui E ainda está Pisbilhotando Vasculhando Quem que é esse cara, etc Continua aí Vai bebendo um pouquinho da fonte Tarará Vai entendendo Vai olhando quem é Se a minha mensagem bate Para o seu coração ou não Se bater, se inscreve Se continuar batendo Seja membro E assim a gente vai seguindo a humanidade Hoje Mentoria do MIT Quem é MIT? MIT 4S Temos mentoria hoje à noite Tá bom, queridos? Um beijo na alma de vocês Seus lindos Fiquem bem Sintam a benção Que é o dia Comunguem Ha-ha-her E o Deus vivo Tá? Façam as respirações Quando começar as coisas Cada vez que começar Façam a sua respiração Cinco Respirações do mínimo Um beijo Valeu Tchau 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 Tchau